O Cinema Osónoba em Stoi Faro recebeu no domingo, dia 19 de março, a 6ª Gala de Acordeon de Stoi. Esta gala teve a organização da Assistoi, a Associação Cultural e Recreativa de Stoi, com a colaboração da Mito Algravio, a Associação de Acordeonistas do Algarve. A Gala teve lugar na tarde de domingo com uma casa cheia de muito talento e um público interessado e conhecedor. O evento, de alto nível artístico e não só, contou com a presença de prestigiados e premiados acordeonistas, nomeadamente Tino Costa, João Filipe Guerreiro, vice-campeão do mundo, Hugo Madeira, Manuel Matias, Fernando Inês, Jorge Alves e Sérgio Conceição. Mais Algarve acompanhou este evento cultural só com o Acordeonistas Algravios, com uma vasta equipa de reportagem e trará ao longo das próximas semanas alguns dos momentos mais marcantes desta magnífica iniciativa, sintetizando nesta reportagem alguns dos momentos que nos ficaram na retina. A Gala, Mito Alves e Sérgio Conceição. A Gala, Mito Alves e Sérgio Conceição. A Gala, Mito Alves e Sérgio Conceição. Pouvo que lavas no rio, que talhas com o teu machado, as tábuas do meu caixão. Pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. que entra ao meio do meu. Vamos terminar então com o cartão de visita do nosso Algarve, um tema de José Ferreiro Pai. A grande meta que nós temos vai ser a realização da Copa Mundial de acordeão que se vai realizar aqui no Algarve em 2019. Portanto, vai ser um grande evento onde nós contaremos aqui com a presença de os melhores acordeonistas do mundo e onde terão à prova também os nossos acordeonistas algarvios e portugueses. Fui muito feliz porque o nosso objectivo foi cumprido à sexta-feira e é sempre uma grande satisfação ver o cinema ao solo, ver que as pessoas que correspondem à cultura, é cultura. Porque um povo sem cultura, já dizia além o nosso acorde, o Tino Costa, eu digo sempre, é um povo morto, é um povo que não tem objectivos. E então nós, na nossa associação, temos outros eventos, apostamos na cultura e iremos continuar a fazer, portanto, este mesmo programa para o ano, se Deus quiser, que é da Ana Ana. Tino Costa, eu digo sempre,